Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Olha, acabou esse negócio de ficar com os pés arranhando aí no lençol da cama, mulher. Você vai dar aquela espreguiçada boa de manhã, é o dedo agarro no lençol. Não dá, não. O quê? Ah, mas você tá em casa. Como é que faz pra cuidar? Vem comigo, uai. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma transformação nas minhas unhas dos pés. Que olha, pelo amor de Deus, ô vergonha. Nina do céu, até unha quebrada tem. E eu vou arrumar unha quebrada no pé. Vou pro colchor. Esse negócio de ficar com os dedos arranhando no lençol, agarrando, faltando rasgar o lençol. Nada disso. Não, não, não. Não é porque tá em casa que vai ficar com os dedos assim, né? Não. Vão ficar tudo lisinho, bonitinho, pra descer assim, ó. Escorrendo no lençol. Socorro, gente do céu, o estado das minhas unhas. Que tempo seco é esse que tá aqui no DF? Sem contar também, né? Que fazendo a mudança de casa, eu fiquei só de chinelo, mexendo, né? Com produto de limpeza e dão nisso aí. Lindo, maravilhoso. Remover todo esse esmalte, né? Se é que pode chamar isso de esmalte, né, gente? Deixar o algodão aqui em cima. E depois eu venho removendo tudo. Assim fica bem mais fácil. Pra tirar tudo, né? Porque ficar ali esfregando, 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 não dá. Assim amolece mais rápido. Como eu havia dito, né? Eu falei que tava fazendo mudança de casa. E eu fiz tudo de chinelo, gente. Então eu quebrei a unha do pé. Cresceu pra caramba, né? Olha o tamanho disso. Essas duas unhas que estão roxas, eu bati o pé num saco que tava com barra de ferro. Não sei como é que essa unha não caiu. Mas ficou só roxinho assim. Então, tá triste, né? Mexi com muito produto de limpeza. E no pé não tem como pôr luva. E tênis molha. Então foi tudo de chinelo, gente. Ficou nesse estado aí. Terrível. Catastrófico. Também tem tempo que eu não faço a unha, né? Então vamos cuidar desse pé. Porque tá horrendo. Cortar aqui a unha. Pena que a câmera não focou direitinho, gente. Mas desculpa, tá? Então cortar bem essa unha. Porque eu vou restaurar ela. E vou cortar um pouquinho aqui do lado pra ficar reto. Corto as outras também. E eu vou usar um pedacinho dessa unha. Pra fazer a restauração da minha unha do pé. Aqui já serve bastante. Lixo ela um pouquinho, tá? O pedacinho da unha pra ficar bem reto. Pra poder grudar na minha. Lixo também a minha unha do pé, né? Porque ficou um pouco redonda. Deixo bem retinha. E aqui eu tenho a minha techboard querida da vida pra colar a unha. Pego o pedacinho da unha postiça. Passo na cola, tá? E depois eu venho colando na minha unha do pé. Gente, eu sempre faço isso. Nunca tinha mostrado. Então é a primeira vez. Além de colar a unha na mão, também do pé. Nada de unha quebrada. Olha só. Sequinho. Pra dar um reforço aqui nessa restauração, né? Eu passo um pouquinho mais de cola em cima. Espero secar bem. E aí eu venho com alicate tirando essas sobras que ficaram em cima e do lado. Pronto. Unha colada. Começo a lixar a minha unha respeitando o formato dela, tá gente? A minha unha do pé é quadrada. Então eu vou lixar no formato dela sem inventar moda, tá? Não vou fazer um formato que minha unha não tenha. Não aconselho isso. Porque daí começa a encravar e não dá bom, né? Lixo as laterais mantendo o formato dela. Hoje eu vou usar esse amolecedor de cutículas da Hydra Mais porque ele tem hidratante, gente. E nesse tempo seco meus pés perdem arrego. Aplico tudo bonitinho aqui nas unhas, na cutícula, né? Pra ir amolecendo. E vou pingar um pouquinho de água pra amolecer mais rápido. Pronto. Já deu um tempinho. Tô com a minha espátula aqui da Stalax maravilhosa e começo a empurrar essa cutícula. Olha só, gente. É muita cutícula. Até esse canto aqui que tava uma crosta de pele saiu. Menina do céu. Água pra tirar o excesso. Limpo tudo. E vou empurrando mais um pouco. Porque dessa vez eu não acumulei cutícula. Eu criei, eu cultivei, plantei a bichinha aqui no dedo. Gente, nossa, aqui também é desse jeito. Cultiva cutícula. Vou usar aqui um raspador menorzinho, né? Pra desgrudar um pouco mais essa cutícula. Porque dessa vez o bicho tá feio aqui. Gente do céu. Eu não sei não, viu? E aqui com a faquinha que eu chamo, né? Da outra ponta da minha espátula. Eu vou tirando aqui os cantos dessa unha. Porque, gente, acumula. Acumula muita pele. E tem vezes que isso dói. Então eu sempre tiro, né? Com cuidado pra não machucar meu dedo. E vou iniciar aqui a cutilação dessas unhas. Nossa, que alívio que vai dando, gente. Eu gosto de tirar essa parte aqui de cima do dedo. E também atrás da unha. Porque me incomoda, tá? E essa é uma parte que me incomoda. Então eu sempre tiro. Porque eu gosto que fique bem lisinho. E tá ressecado, né? A cutilação agora na lateral, gente. Olha esse 3C. Vocês estão vendo que tá bem amarelo, esbrançado? Isso aqui é tudo cutícula acumulada. Então eu vou tirando com todo cuidado. Lembrando também que aqui tem que respeitar o limite da cutícula. Pra não tirar demais, né? Tirar bife e ferir o dedo. Então é só no limite dela. E olha só essa quantidade! Socorro! Dá pra fritar! Gente, que terrível que tá esse dedo! Tirando tudo bonitinho. Agora aqui no canto. Esse aqui também é importante tirar com cuidado também, viu? É cutícula pra dar e vender. Aqui eu vou usar um alicate com a boca menor. Também da Stalax, tá gente? Espátulas, alicates da Stalax. Porque esse daqui com a boquinha menor, chega lá no fundinho tirando tudo sem ficar nada. Porque eu gosto da unha fundinha, viu gente? Gosto dela sem, meu Deus, sem nada de cutícula. Que é pra durar, né? Esse pé limpo por bastante tempo. Você também gosta de fazer a unha assim? Deixa ela bem fundinha, mas sem machucar. Cutícula toda retirada, eu começo a fazer o polimento com o bloquinho. Dessa vez eu não vou usar lixa elétrica porque não ficou tão esbranquiçada e tão amarelada, né? Então só o bloquinho. Hoje eu vou aplicar a base fortalecedora casco de cavalo no pé. Sim, pra ficar tudo ourinho bonitinho. Porque essa mudança de casa, gente, te contar, viu? Eu não consigo colocar um sapato fechado, não. Eu vivo de chinela, tanto que fica marcado aí meu pé. Esses são os esmaltes que eu vou usar hoje. Branquinho renda da Risqué. Esse perolado bem de leve da Nath. E glitter. Muito glitter. Porque hoje eu vou fazer uma unha purpurinada. Antes de aplicar os esmaltes, eu tenho que dar uma secada aqui nos meus dedos. Porque eles estão transpirando muito, gente. Esse tempo seco, pra mim, é o pior. Porque meu pé escorrega de suor, a mão vive molhada. Então é chato. Começo aplicando uma camada do renda, tá? Da Risqué. Lembrando que é sempre bom esperar secar um pouco as camadas. Faço a palitação. Eu gosto de fazer a palitação sempre entre cada camada. Segunda camada do renda. Não precisa ser muito grosso, tá, gente? Camadas finas. Palitação. Terceira camada do perolado da Nath. Lindo, né, gente? É um perolado, assim, bem de leve. Ele é branquinho, não é prata. Taca a palitação. E venho aqui aplicando esse glitter lindo da Risqué. Gente, esse trem é maravilhoso demais. Amo glitter nos pés. Palitação. Mais uma vez. E vou finalizar a unha com esse extra brilho da Impala. Esse é o que eu gosto de usar, tá, gente? Qual que você gosta? Conta aí. Aplico camadas nas unhas. Assim, eu gosto de colocar bem generoso, tá? E gosto de fazer a palitação. Depois, eu venho limpando tudo aqui com meu palitinho, algodão, removedor de esmalte pra não ressecar, tá? Recomendo usar removedor, gente. A cetona detona a unha demais. E com a ponta fina do palito, eu consigo encaixar ele em todos os cantos, fazendo a limpeza perfeita. Pra ajudar a secar mais rápido esse esmalte, eu vou aplicar esse silicone secante da Impala. Eu gosto dele, gente, porque realmente ajuda a secar mais rápido e não é oleoso. Esse é o antes. Terrível. Gente, dá pra fazer as unhas em casa tranquilamente. Olha isso. Que horror. É cutícula demais. E esse, ó, depois, tudo limpinho, rasinha. De tanto que eu tiro cutícula, porque eu gosto da minha cutícula assim, fundinha, tá? Adoro desse jeito. E esse brilho, gente, de glitter aqui nas unhas. Esmaltação clarinha. Vocês gostam de esmalte claro ou escuro nos pés? Conte tudo. Chonada. Depois que eu faço as unhas e fica tudo maravilhoso, pra mim a melhor sensação é essa. Ô, maravilha. Passar os dedos, os pés assim no lençol, na cama, escorregar liso. Sem nada, tá agarrando. Ó, trem bom. Gente, não dá, não tem como. Você escorregar o pé na cama, assim, no lençol e aqueles dedinhos indo assim, ó, junto com o lençol, sem agarrar. Muito demais, né? Então, já que você tá em casa, né? Não tá saindo e nem indo no salão, dá pra cuidar das unhas, né? Dá pra ficar bonitinho. E que nem a minha unha quebrou, eu fiquei. Corto ou não corto? Não corto. Fui lá, peguei um pedacinho de unha postiça, cortei, coloquei, emendei, ficou daquele jeito. Sem aquela ponta arredondada, quebrada, né? Ficou tudo quadradinho, bonitinho. E aí, como é que estão as suas unhas neste exato momento? Não vale mentir, conte a verdade. Vocês viram o estado das minhas unhas como estavam. E agora estão maravilhosas. Só o glitter, muito glitter. Ah, eu amo glitter. Você gosta de glitter na unha do pé? Conta aí. Que cor que você gosta de passar nas unhas dos pés? Eu sou adepta de mais de cores clarinhas e muito brilho, né? Porque segura mais tempo o esmalte. Mas conte tudo, tá bom? Ai, ô leveza. Peço que saiu 200 quilos de cutícula. Comentem bastante. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês.